O que é que se apresenta? A primeira pessoa não foram se apresenta, eu não dou pra diga-me se apresenta. É a apresentação de vacina, eu maraco já se entendei, se apresenta no primeiro round e pra mim seguindo atentos, eu vou depois eu me pará, filho. Eu tenho cara dentro, eu cheio de mal pra mim, vento, o golpe, sobe, 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 vaguinho. Mandei, pai. Pode. Mandei, pai. 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 Fábio Visele é cedo no mês da tarde Eu não, é de espaço Eu não gosto Prontinho Tem renta Peraí Vai dar um tempo aí Oi Danilo, a lua tá solta aí Danilo Que? Tá sendo filmado Peraí E aí Tem palco Seu professor Peraí Seu professor Peraí Peraí Seu professor Peraí 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 Não vai sair É o melhor parceiro Então ir, vamos descer o carro, levar a letra Não vai sair 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 Allem aqui Bora, fia, tudo Gospel Quem vai sair O, o, o Senhor Otônio Esta aqui está dentro com o retorno do Curral e do您 nuvem, ok? Ele deu a cama, Bino Pega aqui pra mim, pega aqui E a tia do Raqueiro Vai roper a tia do Raqueiro Vai roper a tia do Raqueiro Vai roper a tia do Raqueiro Vai pra frente alegre da carga Alegre 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 Achei Olá voltando Voltando agora A Unicentia de prova em seguida Vai ficando atento o Fibolope Aí se apresenta a 110 Alegre de Raqueiro Volta a volta A Unicentia de 11 em seguida Vai subindo o Fábio Bezerra Vai preparando o Danilo Silva Vai começar a 01 Fernando Jair Prepara Chico Negoção da 09 Vai preparando A Magnatriz A Vídeo de Lala Vai preparando o Danilo Silva A Vídeo de 29 Vídeo de 29 Ele é na torre 25 a 32 Vichinhos A rua terceiro vem Raul e volta Auro Pois vai para Auro Vai para o Ritoro, a 111 vem agora, a 111 vai para o Ritoro, a 111 volta Auro Volta aqui, volta Raul e volta A rua terceiro vem Raul e volta em seguida O Xandio, depois Vitor Lopes, vai preparado para a piscina Fica atento, Danilo Silva Três É o sol porão? Assim Demora não Vai para o Ritoro, o Ritoro, o Ritoro, a 111 vai para a piscina A Ritoro, a 111 vai para a piscina A Ritoro, a 111 vai para a piscina Sai, vai para o Ritoro É o sol por ele É bem ser Xandio Koz Da Apigina Danilo Silva voltando, volta aquele hez Vai preparar o corpo Vem Vai ficar aqui Vocês é o teste, curral. Lá está na frente, é uma cidade que está gravando. Bora! Bora! Amor, caralho! Bonito, hein! Que o boi deu ponto não, foi, Fábio? Deu ponto e eu puxei o boi pra fora? Foi, não! Eu pensei que o boi não tinha dado ponto, não! Deu ponto, aí você carregou e botou lá fora! Que chique! Dura! Tá na tarde! Caraca é o doido! Caraca agora depois deles um pat концumamento de Kyle do 702, o Speed, vai ver, torne-se... Aí já para o G famous O que vai na calça do boi? Já já é, vai ficar E aí Volta logo depois, volta logo, prepara o Roberto de seguida. O cabelo do Rua, volta logo depois. Tem boa capricha. Pega aí, satanás. Pega aí. Pega nóis. Pega que vem da peça, parece uma vinheta falada por aí, vamos conversar com você depois. , olha, 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 olha. Pista tá liberada, se baneu preste, dólar, se apresenta no Camaleiros Vianante, que vai votar em volta, gente, o baneu adoriza para تمéu adorize. Pode, cara, olha, olha. Vai, Volta. Olha, vai, olha, olha. e aí eu não tenho que ver aqui o cabelo para se apresentar o cavaleiro roque na peça agora eu pregunto a você mesmo para hoje a dobra de coro e a 5 10 agora prepara a hora em seguida aonde prepara para mim se me dá sentou de seguir achando eu vou voltar logo depois a louvito logo que se abre para vir já vai preparando Já vamo por baixo! Bora, 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 perda lá, perda lá, perda lá, aqui, bora, o bote, o princípio é liberado, perda lá, tudo bem! Prepara a rua de seguida. Aí você já vê a regressão. Caramba, a gente já tá dispensando. Caramba, a gente já dispensando para a gente seguir. Aí a gente é... A gente tá dispensando pra gente ir pra gente ver o que eu vou fazer aqui. Caramba, a gente não vai passar, vim pra gente ir pra gente dar certo. Caramba, meu Deus, eu vou agora e não vou passar o que eu vou fazer aqui, então. Caramba, eu vou tirar o carro, é isso que eu vou passar o carrozinho, amor, beijo. aí preparado para voltar, volta a Xande em seguida. Xande em seguida, voltando a Vitoral, Vicente, e de zero para o Jornal, que foi, Victor Suárez. Sobre aqui, Vitoral, que vai na Terceira, e agora se apresenta no Cavaleiro, o Geraldo que vai aqui, volta agora, o Geraldo prepara para vir em seguida. Três voltaram para completar, prepara Fernando, o Geraldo para começar, o Marinho, o Chico Capoteiro, o Aluno negociou. Algumato de Roxo lá, lá prepara o Danilo Silva, sobe Jornal, prepara Pedro Lulandas, o Zé Marco Silva, Zé Marco vai preparar o bichão logo depois, depois a Luel não sabe já primeiro, é Igor, prepara os carinos, vai Aguinho vai ficar atento, prepara e vem Ok, então no final, vamos começar viu, no final é o que vai começar Só para que venha a pensar, eu vou nos apresentando aí a frente a minha fé Eu agradeço a gente a partir dessa roupa, está passando a condomboio para passar a senhora vai e para correr, vem buscar gerado Bora, 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 buscar para correr, vai para passar, deixa correr Onde a passada para Valia, se não vai trabalhando, vai Geraldo Guenói, com os de pêsseis, o presidente da coquista Geraldo Guenói, com os de pêsseis, o presidente da coquista, Geraldo Guenói, com os de pêsseis, o presidente da coquista Geraldo Guenói, com os de pêsseis, o presidente da coquista, Geraldo Guenói, com os de pêsseis, o presidente da coquista Geraldo Guenói, com os de pêsseis, o presidente da coquista, Geraldo Guenói, com os de pêsseis, o presidente da coquista Geraldo Guenói, com os de pêsseis, o presidente da coquista, Geraldo Guenói, com os de pêsseis, o presidente da coquista Música Beleza, compadre Beleza, compadre Beleza, compadre Prepara Fernando e João em seguida